Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Muitos estão com medo agora. Tivemos que esperar uma pandemia em um nível mundial para ver que estamos doentes? Estamos doentes há muito tempo. Estamos doentes quando uma gileta derrete e mantemos os mesmos costumes. Estamos doentes quando pensamos que foi só uma queimada e que é só um lixo no meio do oceano. Sim, estamos doentes. Nós sempre saímos mais fortes de tempos difíceis. E de tempos difíceis, os brasileiros dão aula. Que tal mostrar para o mundo que somos gigantes? Dá para nascer alguém mais criativo e versátil que os brasileiros. Nascemos formado em propaganda e produção de memes. Ah, e nem é tão ruim assim ficar em casa, vai. Pelo Rio de Janeiro. É pelo mundo. Vamos ficar em casa.